Música Estamos montando um columagem, agora vamos continuar. Segunda parte, segunda camada. Antes o azul era a parte de cima, agora o azul vai ficar na parte de baixo. Então, agora o que a gente vai ter que fazer? Aqui, o meu topo aqui é branco. Vou ter que achar uma peça dessas aqui, que não tenha branco. Não pode ter branco. Essa peça aqui não tem branco, essa aqui a gente pode usar. Tá, então a gente vai, primeiro a gente vai alinhar a frente dessa peça aqui e amarelo. Vai alinhar amarelo com amarelo. A gente vai fazer os comandos, que são, peraí, aqui ó, por exemplo. Essa peça eu vou ter que jogar ela para a esquerda. Vou ter que jogar essa peça para a esquerda. Quando for jogar a peça para a direita, é outro movimento. Para a esquerda vai ser esse movimento aqui, ó. Cima anti-horário, esquerda anti-horário, cima horário, esquerda horário, cima horário, frente horário e cima anti-horário. Tá, vamos fazer o movimento. A peça alinhada amarelo com amarelo. Vamos fazer o movimento. Cima anti-horário, esquerda anti-horário, cima horário, esquerda horário, cima horário, frente horário, cima anti-horário e frente anti-horário. A peça veio daqui para cá. Agora, acho outra peça que não tenha branco. É aqui, ó. Essa peça aqui não tem branco. Vou alinhar ela verde com verde, porque a frente dela é verde. Essa peça eu vou mandar para a direita. Agora, vamos fazer o mesmo movimento, só vamos fazer ao contrário. Vai ser esse aqui, ó. Cima horário, direita horário, cima anti-horário, direita anti-horário, cima anti-horário, frente anti-horário, cima anti-horário, cima anti-horário, cima anti-horário, frente anti-horário, cima horário e frente horário. A peça veio daqui pra cá Agora, procura a última peça Ó, ocorreu um probleminha aqui Mas esse aqui é fácil de resolver Por exemplo, essa peça aqui tá virada O rosa tem que tá aqui e o verde aqui O que a gente vai fazer pra virar ela? A gente vai fazer um movimento Por exemplo, eu quero botar essa peça aqui Fazer um movimento de botar essa peça aqui Vai ser cima, anti-horário Esquerda, anti-horário Cima, horário Esquerda, horário Cima, horário, frente É, frente Frente e horário, desculpa Cima, anti-horário E frente, anti-horário Bom, a peça saiu daqui Agora a peça tá aqui, ó Vou alinhar verde com verde Porque a frente dela Vou jogar ela pra esquerda Repete o movimento Cima, anti-horário Esquerda, anti-horário Cima, esquerda, horário Repete o movimento Pronto Agora, a segunda camada inteira Já vai tá completa Então, pra montar a terceira camada Eu vou tá mostrando a parte 3 Até a parte 3 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau